Estamos de volta com o refrão e é hora da nossa pauta musical. Esta semana você acompanha a canção Desafio, de Geraldo Carvalho e Romildo Soares. Desafio, de um grande motivo para seguir vivo. Um novo desafio no limite por um fio. Preciso, de um grande motivo para seguir vivo. Um novo desafio no limite por um fio. Ir à África, botinado num navio. Dar de cara com o leão, subir o morro Dona Marta. Tomar um voo pra Jacarta, comer sem tupa no Sudão. Me equilibrar à beira do penhasco. Vestir a camisa do Mengo, ir pra cidade do Vasco. Vestir a camisa do Mengo, ir pra cidade do Vasco. Cair no olho do furacão, numa pano e no avião. Carro desgovernado, correndo na contramão. Cair no olho do furacão, numa pano e no avião. Carro desgovernado, correndo na contramão. Ir à África, amortinado num navio. Dar de cara com o leão. Subir o morro Dona Marta. Tomar um voo pra Jacarta, comer sem tupa no Sudão. Me equilibrar à beira do penhasco. Vestir a camisa do Mengo, ir pra cidade do Vasco. Vestir a camisa do Mengo, ir pra cidade do Vasco. Cair no olho do furacão, num apanho avião. Carro desgovernado, correndo na contramão. Cair no olho do furacão, numa pano e no avião. Carro desgovernado, correndo na contramão. E pra falar sobre essa música que você acabou de ouvir, nós recebemos no refrão a psicanalista e professora de psicologia, Xiomara Schneider. Professora, bem-vinda ao refrão. Obrigada. Por que aqui no mundo contemporâneo, as pessoas precisam de tantos estímulos pra se sentirem vivas, digamos assim, como descreve a música Desafio? Uma característica bem interessante desse nosso mundo contemporâneo, né? É justamente o excesso de demanda, né? Do meio externo em relação às pessoas, que aí levam, na verdade, os sujeitos às vezes a não saberem exatamente quem é ele no meio de tanta informação, né? Você concorda comigo que a gente vive numa sociedade agora, assim, que tem muitas demandas, a sociedade produz muita informação numa velocidade muito rápida, né? E aí, com isso, quem sou eu, o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer da minha vida pra me conhecer ou pra ter um bom desempenho na vida pessoal ou profissional, né? Confunde muitas pessoas, né? E aí, devido a esse excesso de demanda, você tem que ser um bom profissional, você tem que ser uma pessoa correta, ou você tem que ser de sucesso, ou você tem que produzir muita coisa e tal, porque tá sendo esperado isso, né? Então, parece que a pessoa acaba tendo que procurar muitos desafios, porque a vida se tornou tão desafiadora que, às vezes, ela não consegue se reconhecer, né? Dentro desse, dessa demanda tão grande que tem aí. E quem tem essa busca desenfreada por novos desafios, pode ficar viciado nesse tipo de sensação? Nós somos seres que somos muito dados à repetição, né? Isso desde criança, você pode observar a criança, se inventa uma brincadeira com ela, se prepara que você vai ter que repetir muitas vezes essa brincadeira, né? E o adulto também é muito repetitivo. Pode ver que a gente tende a gostar de coisas repetitivas, né? Até novela, por exemplo, né? Que é uma coisa bem repetitiva. As pessoas gostam e se sentem atraídas por isso. Então, o desafio, como a gente vive numa sociedade que tá o tempo inteiro pedindo pra você fazer coisas, aí cresce essa necessidade de ser desafiado. E aí, quem se aventura mesmo nesses desafios, por exemplo, esportes radicais, né? Coisas assim e tal, ele fica cada vez mais querendo isso também, porque é uma forma dele se sentir vivo. E aí, parece que sem isso, ele não vai se sentir ativo ou vivo e tal. No fim da música, ele fala de autoconhecimento. Essa seria a grande questão da canção? Sim, essa canção, ela é toda bem encadeada, assim, né? Ele começa falando desse desafio, né? E já no final, a gente fica esperando qual é a solução, qual é a resposta pra esse querer comer à vontade na África ou ir na beira do abismo, como ele coloca lá. E aí, o que a gente percebe que tem ali mesmo é uma necessidade de autoconhecimento. Quando preparava a interpretação aqui da música, né? Eu lembrei de um livro que eu li nos anos 80 e aí retomei pra dar uma olhada. Ele foi escrito no final dos anos 70, bem quando começou essa questão do mundo contemporâneo ficar mais agitado e as pessoas viverem essa angústia do quem sou eu, o que eu vou fazer, o que esperam de mim, né? E aí, ele diz lá nesse livro que uma das poucas alegrias, né? Do ser humano, né? Implicado aí nesse mundo contemporâneo seria essa busca do autoconhecimento. O estilo de vida que o mundo contemporâneo coloca nos força a buscar esse autoconhecimento, né? Porque se a gente realmente não parar pra pensar quem eu sou, o que eu quero, o que eu tô fazendo na minha vida, né? E a gente entrar nessa turbulência de demandas que tem no mundo contemporâneo, a gente vai cair num processo de ansiedade, talvez de angústia muito grande. Parece que a gente só se sente vivo a partir do momento que você tá em contraste com a morte, digamos assim. Então, se eu tô me arriscando em muitas coisas, então eu tô vivendo, né? A gente tá em constante risco. A vida é um grande risco. Mas aí, como é colocado pro ser humano, assim, essa coisa de, ah, você tem que fazer sucesso, você tem que produzir, você tem que ter um bom desempenho na vida e tal, dá a impressão que você sempre tem que dar algo mais, né? Algo além do que você já dá. O dia a dia, a rotina, ela já é um desafio, né? E só que esse desafio, às vezes, ele é tão... ele consome tanta energia da gente, né? Pra tanta coisa que, às vezes, sobra pouco tempo pra viver coisas que a gente mesmo gosta e pra saber o que eu mesma quero fazer nessa vida. E o que você diria pra aquelas pessoas que são mais conservadoras em relação a esse tema do desafio? O conservadorismo, ele é sempre da ordem de um certo narcisismo, né? Você conserva aquilo que você não quer mudar e o que você não quer mudar é a sua imagem. E veja bem, aqui há uma diferença entre você saber da sua autoimagem e de você desconhecer a si mesmo. Pode parecer confuso, mas o que eu quero mostrar é, assim, que há o desafio de se conhecer enquanto sujeito, de uma forma um pouco mais profunda, e, ao mesmo tempo, a gente quer fazer sempre a manutenção de uma certa imagem, de uma identificação que a gente tem. Então, se eu já estou identificada a um grupo social, a minha rotina, o meu dia a dia, então eu não quero também mexer nisso. E esse quebrar a imagem, romper um pouco com o que a gente já traz de identificação, também é bom. Aí seria o lado positivo dos desafios, né? Aí a ideia seria assim, qual é o ponto de equilíbrio entre você buscar sempre novos desafios e tal, e você também sair de uma rotina maçante, digamos assim. Porque não é nem lá, nem cá, né? Tem que encontrar, digamos assim, uma zona de equilíbrio disso. E aí transitar por esse equilíbrio entre manter bem animada a sua rotina e também buscar outras coisas mais interessantes, aí que é o ponto que a gente encontra no autoconhecimento. Quando você sabe o que quer, é mais fácil encontrar essa quebra dessa rotina e buscar novos desafios. Professora Silmara Schneider, obrigada pela presença aqui no refrão. Por nada. O refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este e outros programas pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Ou se preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta, que a gente analisa aqui. É só enviar o e-mail para refrão.just.br A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá. Tchau. Cabia tanta coisa nesse coração que eu não sabia que cabia. Cabia tanta coisa nesse coração que eu não sabia que cabia. Cabia terra, cabia fogo, cabia mar, cabia ar, cabia saber, cabia amar. Cabia tua poesia, tua alegria. Cabia minha vida, minha agonia. Cabia tanta coisa nesse coração que eu não sabia que cabia. Cabia tanta coisa nesse coração que eu não sabia que cabia. Cabia cena, cabia magia, paixão, tristeza, compaixão. Tudo que era de dia, minha lida. Cabia noite fria, como era fria.